Os romanos é um país que, sinceramente, sabe, não tem, como posso dizer, não tem nenhuma moral para falar de país nenhum, por exemplo. Você quer mais exemplo de ateísmo do que aqui no Brasil? Ah, mas o povo daqui não se declara ateu. Tá, não se declara ateu, mas veja, a promiscuidade está aqui. A promiscuidade está na nossa cultura, certo? Promiscuidade. A corrupção, roubo, mentira. Cara, isso é ateísmo, velho. Quem vive nesse sentido, dessa forma, vive de maneira como que Deus não existisse. E como é que pode pessoas dizerem que creem em Deus, mas serem assim, desse jeito? Famílias desestruturadas, e eu sei que a saída pela tangente, para muitos católicos romanos e para cristãos, no sentido geral, não é porque o marxismo, infelizmente, essa ideologia revolucionária acabou com o nosso país. Mas, ó, dedinho, o marxismo proliferou porque o cristianismo aqui é fraco. E quem fundamentou o cristianismo aqui não fomos nós protestantes, foram vocês católicos romanos. E pela história, inclusive quando nós tentamos, não é? Fomos expulsos, até mortos, e alguns negam isso aí, não é? Ainda bem que Vila Ganhão registrou o que aconteceu aqui na Baía de Guanabara no século XVI. Porque não sei se não, se não iam dizer também que era mentira dos protestantes. O fato é, o tipo de vida que católicos romanos levam, quer dizer, que brasileiros levam, em sua maioria, católicos romanos e evangélicos, são uma prova nesse sentido. E olha que, voltando um pouquinho de anos atrás, eram muito mais católicos nesse sentido, romanos, nós podemos perceber que o problema aqui do Brasil não é o marxismo. O marxismo, ele veio preencher um vazio. Trouxe desgraça e continuou trazendo, com certeza, acabando com as famílias, com certeza. Mas por quê? Porque os cristãos não fizeram o seu papel. Esse é o fato, meu amigo. Então não adianta tentar olhar para o protestantismo, ou para as igrejas evangélicas, como você fala, e dizer que, tá vendo aí, porque tornaram-se evangélicos, que necessariamente tornaram-se ateus. Então é um tipo de relação que não faz sentido. Aqui você vai citar um monte de coisas, inclusive chegar até na questão dos ditadores comunistas da história. Então, meu querido, eu agradeço pelo seu comentário, tá? Agradeço pelo seu comentário. Esse vídeo ficou até em duas partes, ficou muito grande, né? Mas tudo bem. Agradeço pelo seu comentário, certo? Quero dizer que eu discordo do que você está dizendo aqui. Eu sei que muita coisa é verdade, mas eu acho que foi uma análise muito genérica da sua parte. E pense um pouquinho mais, né? Tudo bem, você quer ser católico romano? Beleza, cara. Vai em frente. Segue a sua vida. Mas tenta olhar com um pouco mais de carinho, nesse sentido, né? Com um pouco mais de respeito para as demais tradições da igreja. E não queira tentar fazer um link entre ateísmo, mundanismo, promiscuidade com protestantes. Que isso é um erro muito grande. Do mesmo jeito que vocês podem falar da gente, como você falou aqui, não é? Nós temos muito o que falar de vocês. Você está entendendo a situação? E se for viver desse jeito, a gente vai viver atirando um no outro o tempo todo. Então, vamos ter um pouco mais de consciência nesse sentido. Beleza? Vamos ter um pouco mais de humildade também. Tá bom? Eu defendo a minha tradição. Defendo a sua. O luterano que defenda a dele. O anglicano que defenda a dele. Mas vamos defender, batalhar pela fé que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que muitas das nossas divergências tem simplesmente a ver, não com a fraqueza dos outros, mas com a nossa própria. Eu posso fazer essa análise para a minha própria vida. Você pode para a sua? Então, valeu. Muito obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.